Mês das Mães, panelão! Cadastre-se, compre e concorra a 5 vale-compras de 500 reais! Leite Itambé, 2,89! Arroz São Lucas, 13,99! Macarrão Iara Ovos, 1,99! Filé de peito de frango Pif-Paf, 8,99! Lombo aparado Pif-Paf, 9,98 kg! Cerveja Kaiser Latão, 2,38 para cliente mais panelão! Biscoito Aimoré recheado, 1,29! Sabão em pó homo, lavagem perfeita, 6,99! Desodorante Rexona, 9,90 para cliente mais panelão! Sabonete Palma Olive, 1,15! Baixe nosso aplicativo e confira mais ofertas! Panelão Supermercados, sempre mais pra você!